Música Vamos continuar agora com as apresentações das estudantes. É a Leana Oliveira Nery, que vai falar sobre Moral Fechada em Bergson e Intolerância Religiosa em Locke, um diálogo. Edileuza Francisca dos Santos, Moral Aberta e Misticismo em Bergson. E Ana Lúcia Bastos Costa, Moral e Obrigação na Ótica Bergsoniana. As três vão ler e depois a gente faz as nossas questões. Eu vou falar sobre Moral e Obrigação na Ótica Bergsoniana. Este artigo pretende discutir as questões da obrigação e da moral para o filósofo francês Henry Bergson, na obra As Duas Fontes da Moral e da Religião. Diz Bergson que existem duas espécies de moralidade, a aberta e a fechada, e que existem duas espécies de religião, a estática e a dinâmica. A essas duas espécies de moral e de religião correspondem duas formas de sociedade, a fechada e a aberta. Duas espécies de alma, a escravizada e a livre. Falaremos a respeito das imposições e normas que influenciam e nos fazem indivíduos autônomos, sem questionamentos, enfim, obedientes. Daí decorre que as ações dos indivíduos se transformam em hábitos mantidos durante toda a sua vida, através do que Bergson compreendia por imposição e escolha. E o que é obrigação? Palavra-chave é obrigação, moral e obediência. No decorrer da humanidade, foram construídos valores e costumes que se firmaram como hábitos, incluindo a moral que não foi imposta e a que escolhemos. Diante disso, é possível questionar sobre expressões que a sociedade impõe ao homem, o que é liberdade e qual o motivo que o homem comum não alcança a moral aberta tão facilmente. Essas inquietações e especulações bergsonianas serão aqui analisadas. Quanto à obrigação, Bergson analisa que podemos ser comparados a um conjunto de células unidas umas às outras dentro de um organismo subordinado a uma hierarquia que exige sacrifícios individuais para o bem geral. Bergson, em 1978, Pai na 7. O filósofo descreve a vida prática, cuja vida social aparece como estrutura, de hábitos tão analisados que equivalem às necessidades da sociedade que pertencemos. O hábito à obediência exerce pressões feroz sobre essa vontade e, apesar de tentarmos nos afastar, geralmente somos arrastados por essa força e nos sentimos obrigados a atender ao objeto que nos causa essa influência, como acontece com todo hábito, a repetição. Os hábitos se relacionam entre si e são reivindicados por nós seres humanos. São tão comuns que sua normatividade é aceita e desejada. Para Bergson, essas ações repetidas são partes constituídas dos compromissos da obrigação, fazendo com que a ideia do coletivo venha a reforçar o singular ou singular, contribuindo para que a noção de dever prevaleça. A sociedade apresenta maiores e menores exigências em relação aos homens, sendo que essas imposições exprimem na sua vitalidade, permitindo que ela possa existir. Segundo o filósofo, a sociedade estática ou a sociedade fechada, o hábito desempenha o mesmo papel que a necessidade na natureza. Agimos segundo o costume, porque estamos tão habituados a reproduzir nossas condutas que não nos damos conta se é hábito ou se é natural. É então por isso que dirá Bergson. Qualquer sociedade humana é um conjunto de seres livres. As obrigações que ela impõe e que lhe permite subsistir, introduzir nela certa regularidade que tem simplesmente analogia com a ordem flexível dos fenômenos da vida. Entretanto, tudo ocorre para que nos faça crer que essa regularidade é assimilável à natureza. Página 9. A vida social nos aparece como um sistema de hábitos fortemente enraizados que corresponde às exigências da comunidade. A sociedade dita as regras e os indivíduos se reproduzem sem hesitação, sem reclamar seus direitos de ser verdadeiramente livres. Mas a obediência pode vir com a pressão social. Podemos, é verdade, nos esquivar dessa pressão. Mas estamos tão habituados à obediência desse sistema que somos arrastados a ele. E sempre nos voltamos para o que podemos chamar de normalidade. A vida social para o filósofo nos parece como um sistema de normas que no hábito, no qual o hábito desempenha o mesmo papel que a necessidade da eredora da natureza. Assim, permissão chama a atenção para o papel do hábito em nossas vidas. Esse hábito que estão tão enraizados que não nos damos conta a partir dos quais a sociedade exige a nossa atenção, a atuação desse sistema. A obediência é um hábito que exerce pressões sobre a vontade do indivíduo na sociedade. Este se deixa levar por essa força que se faz sentir-se obrigado a atender ao objeto que o influencia como todo hábito. A sociedade apresenta grandes e pequenas exigências em relação ao homem. Obedecemos por fazer parte de uma sociedade. Baird só chama a atenção para o fato de que, quando obedecemos a uma pessoa ou a sociedade, essa obediência se mostra impessoal, confusamente sentida, porque agimos sem sentir, sem questionar essa aparente normalidade. Assim, cremos mais nos julgamentos equivocados das outras pessoas à nossa volta, aceitando que são melhores e nos permitindo viver na ilusão. Contudo, somos livres para escolher o melhor ou o pior para viver, mas é preciso refletir o tempo inteiro, ficar atento para ter efetivamente consciência dos nossos enganos. Para o filósofo, o filósofo poderíamos sair dessa rotina, todavia, nos voltamos à sociedade estática como um pêndulo que embalança ainda e voltando. Poderíamos citar um exemplo. O indivíduo, quando jovem, rejeita o trabalho que poderia lhe oferecer dinheiro e luxo com sua ideologia de liberdade. Ao passar dos anos, percebe que essa coleção teria lhe permitido coisas que antes não havia pensado. Agora, mais maduro, usufrui da tecnologia rejeitada, do luxo e facilidade que lhe são oferecidas. Neste caso, a tentativa de escapar à moral fechada fora frustrada e o indivíduo volta à sociedade estática, da qual nunca havia de fato saído, apenas pensado. Seria essa linha de conforto o que nos sustenta uma sociedade estática, julgando ser confortável, não fazendo questionamento, aceitando por aceitar o que é imposto. Segundo Bergson, é a sociedade que traça para o indivíduo o programa de sua existência cotidiana, de modo que o dever é cumprido na maior das vezes no automatismo. Não podemos viver a vida sem atender as obrigações que nos forem postas e, se por acaso tivermos a ideia de escolher, haveríamos de optar pelo que se ajusta às normas, mas uma vez optamos por viver sem questionar. Assim, a velha linha de conforto se torna um hábito. Cada um desses hábitos de obedecer exerce pressão sobre nossa vontade, como diz o filólogo. Mas, por mais natural que venha a aparecer o dever, pode ser, segundo Bergson, encontrar resistência e relativamente fácil se manter na sociedade, porque precisa inserir-se nela e a inserção exige esforço do indivíduo, escreve Bergson. O mesmo acontece com o indivíduo em relação à sociedade. Em certo sentido, seria falso e, sob todos os pontos de vista arriscados, dizer que o dever pode ser cumprido automaticamente. Estabelecemos, pois, uma máxima prática que a obediência ao dever é uma resistência a si mesmo. Bergson, página 7. Para se explicar a obrigação, sua exigência e origem, a obediência ao dever é, antes de tudo, um esforço sobre si. O indivíduo, para obedecer, precisa de esforço para praticar o dever na sociedade. É o modelo social que se mostra e que o indivíduo se depara. Aceitando ou não, ele tem escolhas que irão implicar em outras demandas que precisam ser pensadas e cuidadosamente refletidas. Assim dirá Bergson, cada um de nós, voltando-se para si mesmo, sem ser evidentemente livre para exercer o seu gosto, seu desejo ou fantasia e para pensar nos demais homens. Mas, porém, se obedecer a veredade e uma força antagônica sobrevive, constituída de todas as suas sociais acumuladas, o indivíduo que faz parte da sociedade pode burlar e mesmo romper uma necessidade que imita aquela, de certo modo contribuir para criar, mas a qual sobretudo se submete. O sentimento dessa necessidade acompanhada da consciência de poder dela se esquivar não deixa de ser o que ele chama de obrigação. Assim encara e assim encalada e tomada em sua acepção mais comum, a obrigação está para a necessidade como o hábito está para a natureza. Página 11 e 12. Entretanto, para o filósofo francês, no mesmo em que, no momento em que a consciência se desenvolve ou o homem recebe um chamado, sua personalidade se mostra mais autêntica. É o que Bernson chama de moral aberta. Já os que vivem na superficialidade possuem semelhança com outros indivíduos, ficando todos interligados por uma conexão mútua, eis a moral fechada. Nesse tipo de moral, segundo Bernson, as obrigações que temos perante a sociedade correspondem ao motivo de um eu social, pois, ao contrário, a sociedade não se disporia de uma autonomia sobre nós. Nos ajustamos ou nos acostumamos à nossa obrigação sem pensar e, se por acaso pensássemos, ficaríamos cansados e seria difícil cumprir o cumprimento do dever de carregarmos na vida. É o hábito ou obrigação que nos dá a força para cumprir com os deveres da vida. Quanto à liberdade, o filólogo dirá que, para viver na sociedade, cumprimos ordens e obrigações e não conseguimos executar as funções sem esses compromissos que nos forem postos e que aceitamos em parte. estas são nossas escolhas para viver bem dentro do que se pode chamar de normalidade. Apesar da aparente rigidez, Bergson afirma que as obrigações são necessárias e que, em certo sentido, também implica a liberdade. Assim ele dirá, só se um ser só se sente obrigado se for livre e cada obrigação tomada à parte implica a liberdade, mas é necessário que haja obrigações e quanto mais descendo dessas obrigações particulares que estão no cume em direção à obrigação em geral ou como diziam em direção ao todo da obrigação que está na base tanto mais a obrigação nos parece como a própria forma que a necessidade assume o domínio da vida quanto ela exige da inteligência a opção e por consequente a liberdade para realizar certos feitos. Porém, segundo Lubeckson, a liberdade plena só se alcançaria situando o homem na pura duração. Contudo, o homem vive a maior parte de seu tempo externamente a si próprio na limitação da percepção concreta. O filósofo faz uma chamada para o homem voltar para si mesmo. Seria como uma mudança em que retiraria de si enganou as prioridades que o objeto exterior desexerce sobre ele para que chegue a ser livre. O homem precisaria tomar consciência de sua existência enquanto duração pondo hábitos enraizados e repetidos de lado para viver a liberdade inteira. Todo homem é capaz de se tornar livre, liberto dessa força que ele pretende, vicia, que é olhada como natural, porém é preciso voltar para si. Segundo Berlisson, ao renunciar à nossa liberdade e ser ou qual for motivo, forma-se uma cruz que cobre o nosso sentimento profundo. Para o filósofo, agimos como se fossem plenamente livres, porém estamos enganados, pois apenas quando mudamos de atitude em relação às ações anteriores, às quais não precisaríamos mais de explicações racionais, realizamos ações livres. Se os nossos sentimentos refletem a nossa personalidade, segundo Berlisson, é a alma que emana uma decisão livre. O filósofo observa então que são rasos os seres que se utilizam da liberdade, mesmo que os reflete sobre o que se faz. Assim, somos livres quando os nossos atos emanam de toda a personalidade, quando a exprime, quando ela tem a indefinível semelhança que por vezes se encontra entre a obra e o artista. Pagina de 100 leitos. Com esse trabalho, percebemos, através da consideração de Berlisson, como o homem se relaciona de maneira prática com a vida. Mas o filósofo propõe algo a mais que a prática, ou seja, propõe a vivência efetiva das emoções e dos sentimentos profundos que integram a alma humana. Falamos sobre os hábitos através dos quais nos acostumamos a viver, sem sentir, já que, segundo Berlisson, estão tão enraizadas em nós, a submissão, as obrigações e a ideia de liberdade. Vimos também que Berlisson divide a moral em duas, a moral fechada e aberta, tal como dito na seguinte citação, o ato pelo qual a alma se abre tem que, por efeito, ampliar e elevar a pura espiritualidade, uma moral aprisionada e materializada em fórmula. Esta se converte, então, em relação à outra, em algo como fotografia estatânia tomada de movimento. Página 49. A moral aberta é o chamado, o indivíduo consegue sair da prisão em que tanto tempo se escravizou. É a pura elevação, mudança de vida e de ato, mas a abertura da alma para o filósofo não acontece com muita frequência, mas esse estado de consciência está aí para todos. No obstante, apenas os grandes místicos chegaram ao apogeu, a paz e a elevação. Podemos citar Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Jesus Cristo, Buda, e tantos místicos. São homens e mulheres que se desfecaram como profetas, sábios e santos. Essa moral aberta encarnaria então uma personalidade privilegiada a qual se transformariam em exemplo, um modelo que não seria uma escolha sem procedência, mas um estado de consciência adquirido. Para permissão, se nossa existência está relacionada à nossa conduta, à nossa conduta na vida, ficamos vacilantes em relação às nossas escolhas, uma vez que não temos certeza de que a atitude seria mais correta. Na missão bergsoniana, podemos lembrar o exemplo desses grandes homens e pensar qual as melhores formas de agirmos. Quando assumimos alguém como modelo, podemos nos modificar e trazer à luz a nossa consciência, proporcionando um sentido de nos assemelharmos a esse modelo que nos influenciou. Bergson assegura que os místicos, santos e fundadores de religiões conseguem quebrar a existência da matureza, levando a humanidade a nossos destinos. A mesma força que se manifesta diretamente na espécie humana é a mesma que posteriormente se manifestará pela atuação dessa personalidade excepcional, com o propósito de promover avanços à humanidade. Bergson, página 42. Por fim, segundo o filósofo, se compararmos o apego com a prática e o amor com a humanidade, chegaremos à conclusão de que a coedão social se deve, em grande parte, à necessidade que uma sociedade tem de se defender contra a outra, para ele ser extinto primitivo, que faz com que tenhamos amor natural. O amor chegaria para uma espécie de desvio, segundo o pensamento do filósofo, seria somente pela atuação de Deus que a religião nos levaria a amarmos uns aos outros. Na sociedade vivemos hábitos que incluem a moral, a que escolhemos viver e a que nos for imposta. A liberdade é algo é algo que não nos damos conta, mas está diante de nós. Como já dizíamos, ao escolhermos o que viver, somos tendenciosos a escolher o que nos é fácil, já conhecido e cômodo. É o que a Berlissor chama de sociedade estática. Também somos arrastados a viver sem escolha. São tantas coisas que vivenciamos e que achamos normal, moralmente certo, que enveredamos por esse caminho já há tanto tempo vivido. Em nossas ações externas, que fica bem mais fácil continuar viver assim sem reagir, sem sair da linha de conforto e estamos viciados. Obedecemos a todos que nos odeiam desde quando somos crianças. E por esse caso, tentaremos sair dessa cadeia de obediência, seremos punidos, pois estamos saindo dos padrões estruturados e engessados. podemos explicar como uma teia de aranha em que somos a presa e a teia é o sistema que a sociedade dita e que nós obedecemos. Por fim, o filósofo nos coloca em um lugar de reflexão em relação à nossa vida e à vida dos outros indivíduos, quando é dito que vivemos sobre as ordens da obediência da sociedade, quando os hábitos bons ou ruins são constituintes do nosso cotidiano. É o que brigamos e que brigamos por ele. A moral que nos prezamos está na condição hermética e não nos damos conta disso. A sociedade que nos comunicamos e vivendo é uma sociedade estática. A moral inteligente também é estática, pois está subordinada aos mandos e desmandos da sociedade. Porém, para a benção, temos a liberdade da escolha e podemos chegar à moral aberta um dia. Todavia, somente quando recebemos o chamado, quando nada mais dessa vida comum nos interessar e nos voltarmos para dentro de nós. É aí que alcançaremos o que os místicos alcançaram, o sentimento da libertação. Um alívio é o que chama Bergson. Essa libertação é ir além da vida comum das coisas. Essa é uma experiência mística. Quando o homem apenas, com a sua presença, apoderar por homens é o movimento. Porque, para a benção, este homem é o próprio movimento. Podemos citar Cristo, o homem da alma aberta. Obrigado.